Bom, gente, a Maria, minha priminha, fez muito sucesso no outro vídeo. A gente ficou muito feliz, né, Maria, nos comentários, né? E agora a gente vai fazer outro vídeo. Como a Maria é super antenada, vocês viram, adivinha? Ela vai fazer a minha make. Maria, tá preparada pra me deixar bem bonita? Porque agora eu tô sem maquiagem, tô feia. Tá? Vai me deixar linda? Então vamos lá. Essa é a base que eu vou usar na Lully, é a... Hello, Flawless, da Benefit. E você vai passar com o quê? Vou passar com esse pompom. Com esse pompom, você gostou disso, né? Você passou na deda e me copiou, né? Aham. Então, vamos passar. Vai passar no rosto inteiro? Uhum. E qual que é a inspiração pra essa maquiagem, Maria? A minha inspiração é a criatividade. Criatividade. Então você vai ser bem criativa nessa make. Eu vou ser muito criativa. Nossa, tá indo muito bem. Ô gente, primeiro de tudo, vocês têm que comprar a base que é da cor da sua pele. Ah, isso é importante, né? Não precisa ser igual da Lully, não. Porque da Lully é a mesma base. É, né? Não pode ser a mesma cor que a minha. Tem que ver a cor pra cada pessoa, né? Agora, você tem que ter uma outra base. É corretivo, né? É, corretivo. Pra olheira. É. Pra olheira. Onde você vai passar essa? Aqui. Pra tirar essa olheira feia, né? Uhum. Uhum. O que que espalha? Você pode espalhar com essa mesma... No espalha, eu coloquei lá do... Esse daqui. É. Agora, esse aqui é um pincel da Sigma. Que ela ganhou de presente. De amor, né? Ela tem essa pontinha que é boa pra passar aqui na... Pra espalhar aqui na olheira. Eu falei errado. Não tem problema. Gente, mas tá uma maquiadora profissional, praticamente. Por enquanto, tá ótimo, hein? Deixa eu ver. Arrasou, hein? E agora? Agora, a gente vai passar um pó. Qual pó que você escolheu? Que é da Bronze Goodies. Isso. Bronze Goodies. Que é pra eu ficar o quê? Bronze. Você quer que eu fique bronzeada, né? Uhum. Dessa cor. Tem o marrom. E você vai espalhar no corpiteiro. No rosto inteiro. É. Nossa, fica amorenada, tá, hein? Meu. Marromzinho. Ficou sério. Mas daí agora você espalha bem, entendeu? Não passa mais. Só fica espalhando. Um bruto. Tem problema. Uma coisa mais verão, né? Você quer usar a criatividade pro verão, né? Nossa, ficou bem diferente. Muito diferente. Agora, a gente vai passar pro blush. Que é a da DC. CD. Christian Dior. CD. É. E por que você escolheu esse blush aí? Porque ele não é comum. É lindo. Parece a Barbie, né? Ó. Esse aqui é só em pano. Você passa bem pouquinho, que ele é muito. Meio fortinho. Você passa aqui. Aí. E agora, você vai espalhar. Olha. Com o pincel da... Da Marchette. Da Marchette. Da Marchette. Que ele é bem legalzinho. Eu ia usar um outro, mas esse daqui eu achei melhor. Ele é bem fofinho, né? Bem fofinho. Agora, a gente vai fazer a sombra. Ai, meu Deus. Qual paleta você escolheu? Essa naked? Aham. Naked. Eu escolhi a naked. A primeira. E a terceira. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. A três. Você gostou, né? A três e a um. E que cor você vai usar? Vai usar uma que chama naked mesmo. Maria, você tá muito bem. Você só pode passar só aqui perto, mas aqui perto do nariz. Tá. No canto interno do olho. Essa daí. Então, né? Aham. E um pouquinho... Do lado assim da unidade. Aham. E por que você escolheu essa cor? Porque eu achei ela nem tão forte, nem tão clara pro dia a dia. Entendi. Ela não é tão forte. E essa make que você tá fazendo é pra eu ir aonde? É pra de dia. Pra gente ir no cinema? É. Pra gente vai mais tarde no cinema? É. Eu posso ensaiar e já ir pro cinema, então. Então tá. Eu só vou dar uma ajeitadinha. Só dar uma ajeitadinha. E aí, primeiro eu usei essa daqui. Dei que? E daí? E eu vou usar a book. Book, tá. Você não tá muito no brilho, então. Não. E daí essa book, você não vai passar ela no olho inteiro. Então, ela vai passar aqui, ó. No coco. Nossa, Maria, você tá melhor que muita gente por aí, juro por Deus. Você tá melhor que a Tia Dani pra passar maquiagem. Você vai ter que dar umas dicas pra ela. Dei que ele lá tem que ficar mais partinho do que o outro. Meu Deus, Maria, onde você aprendeu essas cores? Tá muito boa. Conta onde você aprendeu. Ah, não sei. É um invento cada que você nem imagina. É muita criatividade, né? O barulho tá muito chato. Desculpa, gente. Mas é que tá tendo construção aqui em casa. Não tem o que fazer, viu? Tá? Depois da ocasião, eu não vou. Vou. Ai, Maria, eu faço saudade. Eu não pedi que você vai embora, sabia? Vou voltar logo. E agora, Maria? Já passou sombra, já tô bronzeada. Agora é o rímel. O rímel? E a sombra é mais básica, então? É, a sombra é mais básica. Tá. Mas se for praia, na praia, não precisa passar o rímel. Tá, tá. Pra ir pra praia, poderia ir assim, então? É. E qual rímel você escolheu? Eu escolhi a da... Colossal. Da Colossal. Eu acho que eu vou colocar ela bem legal aqui, entendeu? Aqui. Eu faço com o olho fechado, não precisa ser. Ah, é mais fácil, né? Eu acho que é. Oi, gente. Desculpa que deu um pouquinho probleminha. Porque a minha tia, como é que ela... Entendeu? É. Ela esqueceu de botar pra gravar. É. Enquanto isso, você já fez a minha make aqui dos olhos, né? Você fica pro pessoal o que você usou. Então, eu passei o rímel, eu dei uma limpadinha que sujou. E daí, depois eu passei esse daqui, que é da Boticário. Que ele é prata. Uma sombra prata, assim, né? Que daí você passa bem aqui acima, bem em cima dos cílios. E daí, eu passei... Ela deu essa anel ousada aqui, né? Que é da Master Precise, da Maybelline, que é o que? Delineador, né? Eu passei aqui. Isso que é uma make básica pra ir no shopping, entendeu? É. Né? Isso que é uma make super básica pra ir no shopping, né, perua? E agora? O que você vai aprontar? E agora, eu vou fazer... O que você tá aprontando? Que é da... Other Stories. É um lápis... Other Stories. É um lápis pra fazer pintinha. Você tá começando a fazer pintinho de mim, né? Sim. Tá me zoando, né, Galil? Não foi bem uma bolinha, mas... Aí. Tu parece uma varada. Agora, eu vou passar um batom na vó. Ah, que cor. Só que... Vermelho. Maria, não era mais... Gente, essa make básica tá muito chique. Ah, é um vermelho básico esse. É. Vermelho básico. Muito básico. Ai, meu Deus. Caiu no rei? Ô, gente, se você errar, tipo aqui, ó. Eu errei. Pronto. E daí... Eu dei só pra te mostrar, mas eu não errei, não. Ah, tá. E daí, você vai passar o corretivo. Ah, pra corrigir, né? É. Mas aí, você só passa onde que errou. Meu Deus, você tá muito profissional, né? E daí, você pode usar o batom da Sigma. Batom na 1. É... Ai, o pincel da Sigma. Tá igual o que eu passei aqui, pra orelha. E aí, você vai passar aqui. Ou... O pompom. Eu vou passar o pompom. Você amou esse pompom. Pronto. Hum. Agora, eu vou passar um gloss. Ah. Esse daqui, ela ganhou junto com esse pincel da Sigma. Mas veio mais pincéis. Vieram pincéis lindos. Hum. Da Sigma. Que é uma coisa pink. E glitter. Eu tô agora, só que... Não tá aparecendo muito. Nossa, tem um cheiro muito bom. Tem gosto de vontade de comer isso. E se você borrar, você não vai passar corretivo. Você vai passar só o dedinho. Nesse caso, vai ser tranquilo. Agora, você pode fazer. E agora, tá pronto? Agora. Você acha que tá faltando mais alguma coisa? Ou tô bonita? Eu acho que agora... Hum. Ah. Eu tive uma ideia. Ai, meu Deus. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Bem criativa. Tá chorando? Não. Uma coisa meio carnavalesca. Bem feito. Se fazer carnaval em mim, suja a mão. Tô todo mundo com a mão suja. Não vai ficar arreglando as minhas coisas, hein? Na minha cama. Que a Jenny vai, ó. Ó, o que vai fazer com a gente, né? Maria, amei minha make. Gente, gente. A Maria vai fazer falta aqui, né? Quando você volta, fala. Não sei. Agora você vai ter que estudar, né? É. Vai voltar pra escola, tal. Mas eu não vou ficar de férias, não, ó. E nesses dias que eu vou ter umas aluninhas, né? Ela ficou trabalhando aqui no blog. Como bolheira. Fez tarefa. É, e agora. Agora eu vou ter que fazer tarefa na apostila. É. E que conta pro pessoal o que a gente vai fazer a tarde agora. Se não! Eu vou assim, a Chi, divertidamente. Você vai ter coragem de andar comigo assim no shopping? Vai ter que fazer maquiagem. Pode ser assim? Não. Não? Beijo, gente. Tchau. Maria, ó. Nessas suas aulas, que você vai estar longe de mim, você tem que ver no YouTube umas maquiagens pra você se inspirar pra fazer em mim. Tá bom? Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Ficou lindo, olha. Hum... Tchau, tchau.